A cada 10 segundos, mais ou menos, a gente tem uma célula nossa que ela se muta, uma celulazinha que ela vira câncer, a cada 10 segundos. E existe uma proteção perfeita em cada célula que é para reparar esse dano. Então o câncer de mama, como qualquer outro câncer, ele vem de uma falta de proteção daquele guardião celular. Então onde a pessoa tem aquela mutação e não dá tempo de ser reparado aquele dano pela própria célula e ela começa a se dividir de forma anárquica. Essa divisão exagerada, começa a ser muito desordenada, ela é o famoso câncer. Em 10 anos, o número de casos diagnosticados com câncer de mama aumentou 45%. Esse valor tem sido incrementado por vários motivos. E principalmente pelo motivo do diagnóstico feito em maior escala e da expectativa de vida ter aumentado também. Sabe-se que uma mulher, quanto mais velha ela for, a chance dela de ter um câncer induzido pelo hormônio é maior. Hoje, este tipo da doença é o segundo mais comum no mundo inteiro. É responsável por cerca de 22% das ocorrências de câncer. No Brasil, é o câncer que mais mata mulheres e provoca por ano cerca de 450 mil mortes no mundo inteiro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano passado foram diagnosticados mais de 52 mil casos. Em 2010, foram quase 13 mil mortes. A boa notícia é que o índice de cura também tem aumentado. Se o tumor for descoberto com menos de um centímetro, as chances chegam a 95%. Apesar da boa taxa de recuperação, muitos casos só são descobertos no estágio avançado da doença. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Uma mulher que um dia está tomando banho e esbarra na mama e sente um carocinho duro e que não dói. Ou então, é muito frequente, a mulher sofreu uma pancada na mama, um trauma na mama, e ela achar que aquele trauma causou um caroço. Mas, na verdade, aquele trauma fez ela observar que tinha um caroço. Então, é um nódulo de mama, um carocinho de mama, uma bolinha na mama, diferente, é passível de investigação. A descoberta precoce do câncer pode ser feita por meio da mamografia. No ano passado, o governo investiu 92 milhões de reais, o que representou mais de 4 milhões de mamografias realizadas pelo SUS. O rastreamento do câncer hoje se inicia com 40 anos. Uma mulher com 35 anos deve ter um exame de base já, e a partir de 40 anos de idade, um exame por ano. Esse é o rastreio que a gente pede para a paciente ter. Se ela tem uma história familiar, a irmã dela teve câncer de mama antes da menopausa, ou seja, com uns 40 anos de idade, ela deve começar esse rastreamento, começar a fazer mamografia, que é o que faz rastreamento, a partir dos 30 anos. Então, 10 anos antes a sua parente descobrir o câncer, ela começa a investigar. Mamografia reduz em mais ou menos 30% a mortalidade por câncer de mama. Fatores como menstruação precoce ou tardia, alcoolismo e tabagismo podem potencializar o aparecimento do câncer. Alguns cuidados extras com a saúde são indispensáveis para ficar longe desse mal. Evitar a obesidade após a menopausa é um deles, mas o principal é ter hábitos de vidas saudáveis e praticar atividades físicas. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, andar uma hora por dia, por exemplo, reduz em 14% as chances de se desenvolver o câncer de mama. O estudo foi realizado com 73 mil mulheres entre 50 e 74 anos de idade. O tratamento do câncer de mama é feito basicamente em três fases, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura das pacientes. Então a paciente, ela opera, ela faz a radioterapia antes ou depois da quimioterapia garantindo a cirurgia e ela vai fazer a quimioterapia em alguns casos para tratar sistemicamente o câncer. Qualquer célula do câncer que tenha se desprendido do lugar e foi para algum lugar, a quimioterapia vai atacá-la especificamente. O fato de a paciente procurar atenção, cuidado, investigação, uma vez por ano pelo menos com o ginecologista ou com o médico da família gabaritado para isso, eu acho que serve para descobrir a doença cedo e para ter uma chance de cura absoluta também.